Eu furei o nariz e aí um mês depois deu uma bolinha na ponta do meu nariz, através do piercing, por ele ter pegado um vaso sanguíneo também, entrou uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, infelizmente parou na minha coluna, comprimi na minha medula. Alegria de viver é o que a Laiane tem de melhor. Hoje a rotina é entre a cama e a cadeira de rodas. Foi em julho do ano passado que o drama começou. Um furo no nariz para colocar um piercing levou a uma infecção. E a perda dos movimentos das pernas. É difícil, assim, se locomover, preciso de duas pessoas para me locomover para todos os lugares, da cama para a cadeira, da cadeira para o carro, mas graças a Deus a minha família sempre me deu muito apoio. Esta médica infectologista diz que não é todo mundo que pode ter um piercing. Para colocar um piercing, a gente tem que entender que isso é um corpo estranho que a gente está colocando no organismo. Então a gente precisa ter alguns cuidados. As pessoas têm que ver se ela tem alguma doença, alguma doença de pele, alguma doença dermatológica, se ela tem diabetes, se ela tem alguma doença imunossupressora. A Laiane postou toda a história dela no Instagram. Ela conta que os seguidores dão muita força e ajudam nos problemas do dia a dia. Hoje tem 22 mil seguidores. Cara, é incrível. Me dá mais força, me dá mais vigor, inspiração. Só que para essa alegria toda aqui continuar, elas precisam de ajuda. Por isso foi criada uma vaquinha. Isso para os custos mensais. Não é nada extraordinário, não. A mãe da Laiane parou de trabalhar, né? Isso tudo para cuidar da filha. Então toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. E assim, cheia de vida, a Laiane vai se superando a cada dia. Eu sou um neném de novo. Eu uso fralda, lenço, talco, tudo isso. A cadeira, né? E a cadeira, graças a Deus, eu ganhei.